A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é tudo transformado Por Cristo o Filho da Lua Adeus, Deus, seu Filho da Lua Para morrer lá no Lua Adeus, Deus, seu Filho da Lua Para morrer lá na cruz Mas como um homem de Deus É da-me fora pro marê Que Ele ama todos os seus Caralho, Pai, vivo com Deus Que Ele ama todos os seus Caralho, Pai, vivo com Deus